E há polêmica no Flamengo, hein? Após empate contra o São Paulo no Brasileirão, alguns detalhes vêm chamando a atenção entre São Paulo e Gabigol. O Flamengo, que recebeu São Paulo no Maracanã e empatou por um a um com o time do Moruí, deu o que falar. Isso porque, após Pedro entrar na partida no segundo tempo e Gabigol deixar o gramado sem sequer falar com São Paulo, isso já gerou um baita desconforto. Isso porque, essa semana, alguns jornalistas vêm dizendo que o clima nos bastidores do time da Gávea não é o dos melhores, principalmente entre Gabigol e São Paulo. E muitos dizem que São Paulo praticamente perdeu o vestiário. Porém, Marcos Bras entrou no meio, dando a entender que tudo está bem. Eu não acredito nisso. As notícias que saem, eu não acredito. Tem relação que não tem uma boa relação, eu não acredito. São Paulo é um bom treinador, todo mundo sabe. A gente teve um evento, que foi um evento fora da curva, um evento que a gente não tem como controlar, mas que o Flamengo, como instituição, tomou atitude. Todas as pessoas que são do departamento entenderam isso e a vida seguiu. A gente teve uma vitória contra o Olimpia aqui, em que eu passei na zona mista e eu não fui arguído nem por você, nem por nenhum jornalista em relação ao elenco. E depois, num ato subsequente, a gente perdeu o jogo e a gente, simplesmente, a gente foi eliminado. Então, assim, eu acho que quando a gente tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que, de uma semana para a outra, se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olimpia. E aí, alguns jogadores falaram na zona mista sobre racha no elenco. É o caso de Alain. Bora dar uma olhada aí. Não, nenhum. Acabei de responder ali. Quando algum jogador vinha aqui falar isso, vocês podem acreditar. Agora, falar até o papagaio fala. O que vem de fora para dentro, isso fica... A gente foge do nosso controle, né? Mas isso não existe, não. E aí, qual a opinião de vocês sobre essa informação? Falando que há treta no elenco do Flamengo. Principalmente falando que há um elenco rachado. Comenta aí o que vocês acham disso. E o Sampaoli, está certo em estar trocando o time em todas as partidas? O Pedro deve ficar no banco? E o Gabigol, os dois podem jogar junto? Também deixe um comentário. Valeu, siga o canal. E aí